Imagina, a gente começa a falar e não tá gravando. Imagina, faz duas horas de live e não gravou porra nenhuma. Salve galera, aqui quem fala é Pablo Sato e eu estou com Douglas Pinheiro e estamos aqui com mais um episódio de ranqueamento dos discos. E dessa vez vamos falar do ACDC, exatamente. Vocês pediram bastante essa banda e ela foi eleita para esse próximo vídeo. Para quem não sabe, a gente já fez um vídeo algumas semanas atrás sobre o Iron Maiden. Então se você não viu esse vídeo, veja, apesar que tem mais de uma hora de duração esse vídeo. Mas vale muito a pena, a gente analisou cada disco, a gente contou algumas histórias e vamos tentar fazer o mesmo aqui no ACDC, beleza? Então com vocês, Douglas Pinheiro, que já é velho de guerra aqui no canal. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado pela sua participação. Salve, salve galera do canal Vlog Rock, Pablo Sato. A pedidos, né? Pedidos principalmente aí do nosso inscrito, Carlos. Pediu muito para fazer o ACDC. É, ele sempre assiste aí o canal, acompanha. Atendendo o pedido dele aí, nós estamos fazendo o ACDC. Não só dele, como de outras pessoas que comentaram, né? Pediram o ACDC, Metallica. A gente preferiu hoje fazer o ACDC. Lembrando que teve mais gente aí que pediu outras bandas, né? Além do ACDC, Metallica. O meu irmão pediu o Kiss, né? Também teve outras pessoas que... Trabalhoso, hein? É, vai ser trabalhoso. Tem outras pessoas que pediram bandas nacionais, como Ligia Urbana, Raimundos. Mas a gente vai fazendo aí conforme for passando aí o ano, né? É, tem Flex Saba, tem de Purple, né? Tem muita banda para fazer aí, meu. Até mesmo Whitesnake. O Iron Maiden a gente demorou quase duas horas, porque é uma das nossas bandas prediletas. A gente sabe muita história da banda, né? E foi bastante história aí para contar, né? E olha que a gente teve que dar uma resumida, porque se fosse contar tudo, principalmente ali nos primórdios, tinha dado umas três horas de live. Mas hoje o CC vai ser uma coisa mais light, mais tranquila. Os caras são bem reservados. Então, acho que a introdução já está feita aí, né? Vamos já começar, então. Lembrando que a discografia do ACDC tem vários asteriscos, né? Como que eu posso dizer? O primeiro disco que eu coloquei foi o Hiked Voltage, né? Só que ele é tipo uma coletânea de dois outros discos versões australianas. Acho que você sabe mais dessa história do que eu, né, Douglas? Opa! É que se disser assim, vamos a um breve contexto histórico. A banda foi formada em 1973 pelos irmãos Malcolm e Angus Jung, o primeiro vocalista foi o Dave Evans. O Dave Evans foi lançado apenas um single, o compacto de duas músicas, e um videoclipe se encontra no YouTube, né? Só que o Dave Evans não acreditou que o ACDC ia fazer algum sucesso, que a banda ia pra frente, né? Ele acabou saindo fora. E quem acabou assumindo o seu lugar foi o motorista do ACDC, o motorista da banda, o bom Scott. Ele era mais velho, né, que os outros. Era o mais velho que os outros, ele era o motorista. Ele já cantava também. Os caras falaram, ó, é a pessoa perfeita aí pra entrar no lugar do Dave Evans. Dave Evans saiu fora. Lembrando que o Dave Evans é vivo, né? Já veio três vezes aqui no Brasil. Faz turnê solo, celebrando a fase do bom Scott. E sempre cantando as duas músicas que ele gravou em 73. É um cara que tá nativa, vivo. Vive do legado do ACDC. Mesmo não tendo gravado nenhum álbum. Gravou apenas um compacto. Em 1974... Em 1974, o ACDC lança o primeiro disco, que é o High Devoltage versão australiana. E em 75 lança o TNT. Esses dois primeiros álbuns só saíram na Austrália. Só a partir do ano de 75 que saiu pro restante do mundo esse High Devoltage. Que praticamente é a mesma coisa do Albu TNT. Se muda um ou duas músicas, é muito. As músicas do High Devoltage de 74, elas foram lançadas em um EP. Chamado de All Blake 74. Lá no ano de 84. A gente ainda vai chegar nele ainda. Exato. Eu só perdi a ordem aqui, mas tudo bem. Mas vamos que vamos. Então, o primeiro álbum que a gente vai falar é o High Devoltage 75. Então, vamos lá. Vamos falar do... Vamos falar do primeiro álbum, então. O High Devoltage. Basicamente, pros australianos e pro ACDC, seria como se fosse uma coletânea, uma versão remasterizada do primeiro trabalho, realmente, deles. Que foi uma versão feita pra conquistar o mundo. E realmente conquistou. Temos aí diversas faixas emblemáticas desse disco maravilhoso. Muitos consideram como o primeiro disco da banda. Pro resto do mundo, né? Mas quem é fã mesmo, considera lá aquele primeirão, né? E temos aí alguns destaques, como o TNT, o The Jack, a própria faixa título, né? Pra mim, esse disco, ele já começou com o pé direito. E, já dando um spoiler aqui, pra mim, ele tá na mais alta categoria aqui. Pra mim, ele... Eu já vou falar categoria. Pra mim, categoria A. Qualidade de gravação muito boa. Disco excelente. O disco tem, como você já citou, né? TNT, The Jack, né? Que é um blues. Bem interessante. A faixa Live Weary. Ela andou abrindo vários shows no ACDC, essa faixa. Verdade. E uma faixa com o Dave Evans, né? A faixa 6. É a Can... Can sit next to you, girl. Foi a primeira canção do ACDC gravada com o Dave Evans. Foi regravada pra esse disco aí. E a faixa de encerramento, né? High Voltage. A faixa de abertura. With Longer Way to the Top. Rock and Roll. É. É. Tem um nome de música aí do ACDC, que pra gente que não sabe, assim, não domina o inglês, é meio complicado de falar também, né? Isso atrapalha um pouco, né? Que nessa primeira faixa, que abre o disco, ela é um clássico, mas pra pronunciar o nome, é lamentável. É uma bíblia. Inscritos, desculpe, o nosso inglês não é 100%, né? A gente faz o melhor que a gente pode, conforme o que a gente entendeu, e estamos passando aí pra vocês. O que importa é entender, né? O que importa é escutar a música e curtir um bom rock aí, né? Eu queria destacar também a capa. A partir daí, né, o nosso querido Angus Young virou o símbolo da banda, né? Ele foi admitido como o garoto propaganda da banda, né? O garoto é o mascote da bruta, né? É, o mascote, né? Que ele usava aí as roupas de colégio, né? Bem clássica aí, né? Acho que por intermédio da irmã dele, acho que teve o... É que a família, a família Young, né? Tá toda na banda, né? Tá toda na banda. Não, é uma história engraçada, né? Que o nome ACDC foi encontrado na máquina de costura de uma das irmãs dos irmãos Young, né? Que ACDC significava corrente contínua, corrente alternada. Não é anticristo e depois de Cristo, não. Igual muitos pensam, pensavam. É uma coincidência, né? É uma coincidência, né? No inglês, corrente contínua e corrente alternada é ACDC. E eles acharam esse nome tão foda que acabaram colocando na banda. Sobre o Angus, usar uniforme e mochila, é que ele saía do colégio e ia direto para os ensaios. Chegando no ensaio, ele não trocava de roupa. Então, de mochila e tudo, ele colocava a guitarra, empunhava a guitarra e começava a tocar. Aí ele acabou adotando esse visual, né? Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E outra curiosidade. Em cada país coincide se toca, a roupa do Angus é conforme as cores da bandeira. Se eles tocam no Brasil, o uniforme dele é verde. Se ele toca na Argentina, o uniforme é azul. E assim vai. Os demais países. Branco. A gente pode até falar nisso um pouco mais pra frente, né? Tem uma música que ele faz, o famoso stripper dele, né? Que é a The Jack. A The Jack, acho que é desse mesmo disco, né? Se não me engano... É, desse mesmo disco, né? Que aí ele mostra... Ele mostra a cueca e na bunda tá a bandeira do país que ele tá tocando. A bandeira do país, é. Isso, bem lembrado, The Jack. Eu sei que teve um disco repleto de hits. Teve alguns países que deu até um certo rolo, né? Que alguns pensavam que ele tava tirando sarro do país, né? É, debochando. Por tá na cueca, é, debochando. Mas é uma homenagem aí. E é o cara que agita tudo, né? Também. Enquanto seu irmão tá atrás segurando ali a onda, né? As bases da guitarra, né? É, porque o Malco, ele sempre... O Malco, ele sempre foi o cabeça da banda, né? O principal compositor. O cara que segurava tudo lá atrás. O Angus já era o... Já é o showman da banda, né? É o cara... O marketing da banda, né? O cara mais agitado. Mais do que o próprio vocalista, né? Né? O cara dos solos. Né? O Malco sempre segurou a base. O Angus que fez todo o papel ali de marketing da banda. Podemos dizer assim, né? É, o frontman ali junto com o vocalista. Que aí foi a clássica banda, né? A cozinha lá atrás, o vocalista e ele aí na frente, né? E essa capa aí, eu acho que... Eu acho engraçado essa capa, a foto que ele tá, né? Representa também o High Voltage, né? Um raio... É engraçado. O ECDC nunca foi bom de capa, né? Vamos ser sinceros. Capa nunca foi o forte aqui. Nem o Accept. As capas do Accept são terríveis. É verdade. É. Complicado as capas deles. Acho que mais as capas ao vivo, né? Nos discos ao vivo, acho que até um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Pra mim, categoria A. Tá em primeiro lugar esse disco. É, categoria A. É, só pela The Jack e T&T. T&T é o clássico da banda, né? High Voltage. Putz. High Voltage. São canções que não podem faltar no repertório da banda. O disco é clássico do início ao fim. A qualidade de gravação é boa pra ser um primeiro disco. É, e outro detalhe também que a gente não falou foi o bom Scott, né? Ele era o cara mais velho da banda e ele era a figura ali que meio que era o guru deles, né? Seguia ele, né? Mas, infelizmente, a gente vai chegar ainda nesse episódio aí que ele, infelizmente, falece. É, tá chegando. Vamos ao próximo disco, de 76. Próximo disco, de 76. Da The Jits, Don The Ship. É, tem até a música, né? Da The Jits, Don The Tirda Ship. Isso é louco, é outro trava-língua. É um hit da banda, é um trava-língua pronunciar essa canção. Mas é um disco que tem uma curiosidade. Esse disco foi lançado em 76 apenas na Austrália. O restante do mundo só recebeu esse disco em 1981, junto com o For To Us About Your Rock. Então, pra muitos, esse disco era inédito, até 1981. Mas podemos hoje, sim, considerá-lo como o segundo disco de estúdio da banda. Ah, sim, é. E agora que reorganizou tudo, né? Toda a discografia, né? Enfim. É um... E a capa também é bem inusitada, né? É bem diferente. Mas aqui podemos citar alguns hits, né? Como a Da The Jits, Rocker. Primeira versão de Problems Shoud, que vai estar no próximo disco que a gente vai falar. E temos uma espécie de balada, né? A Read One. Podemos dizer que é uma das... A única balada do ICDC na fase do Boy Scott. A música mais lenta, mais calma. Bem interessante. A Read One. O restante do disco, na minha opinião, ele não supera o disco de estreia. É um bom disco. Pra mim, contém a mesma pegada, o mesmo estilo. A mesma qualidade ali de produção. Mas em termos de hit, é um disco clássico. A Jive Baked é boa. Não, a Danda Jips é um clássico. A Rocker, a Problems Shoud. A Read One. Mas não supera o primeiro, não. É, você fala o nome das músicas, dá vontade de cantar, né? Dá vontade de cantar, porque já viu os refrão na cabeça, né? É, porque o nome da música tá no refrão da música, né? É meio que autodidático, né? Eles não tinham essa... Como que eu posso dizer? Não tinham muita criatividade pro nome da música, né? Fazia a canção e pegava o... Tipo, nomeava a canção com base no refrão, né? Enfim. É que nem o Whitesnake. Quase todas as canções tem love. É. Um dia a gente chega na discografia do Whitesnake, hein? E o Ramones é o Ayuana, né? Ayuana. Ayuana é alguma coisa. Ayuana é alguma coisa, né? Um dia a gente chega nos Ramones também. É, Ramones. Nossa, tem um carinho enorme pelo Ramones, que foi a primeira biografia do canal. Então... Primeira biografia do canal. Fica o registro aí, pra quem não sabe. É, vamos lá. Quem estiver assistindo essa live, por favor, maratonar os vídeos do canal Vlog Rock. Se vocês assistiram a live do Iron Maiden, por favor, maratonar, assistir as quatro partes da biografia do Iron Maiden, que tá mais detalhado do que o que a gente falou na live. Na live a gente deu uma pincelada. É, os primórdios do Iron Maiden, mais a fase do Paul Dayano, foi um vídeo só de meia hora. Então, só um vídeo... Os primórdios do Iron Maiden é complicado, velho. É complicado. E olha que eu acompanho, é complicado acompanhar aqui. Ainda faltou coisa ainda, né? Ainda faltou... Não tem muita coisa, sempre falta. O Steve Harris fez do Iron Maiden a casa da mãe Joana, de 75 a 79. Ao contrário do ICDC, né? O ICDC aí é mais, digamos, tipo uma família, né? Digamos assim. É, mudou pouco de formação. Claro que nesses primeiros discos teve alteração de baixista, né? Teve alteração de baterista. Mas aquela corjinha ali, vai, bom Scott com o Malcom e o Angus, né? Sempre funcionaram. Quando o Boa Scott faleceu, entrou o Brian Jones e ficou. Esses três sempre continuaram. Sim. E o Phil Hoods também, né? Na batera. Ficou um bom tempo na banda. Mark Evans, depois ficou até... Até os dias de hoje, né? É. Não, não. É o... O Mark Evans, ele ficou nos primeiros álbuns, depois quem assumiu o baixo foi o Cliff Williams. Cliff Williams, é verdade, isso. Acho que a partir do Power Rage, se eu não me engano, que que assumiu o Cliff Williams. Se eu não me engano. É porque o Mark Evans é que teve uma treta, né? O Angus e o Mark Evans, né? Parece que um tomou a mulher do outro, meu. Aí o Mark Evans saiu fora. É, pô. Ele não foi macho que nem os caras do Ramones, meu. Que um roubou a mulher do outro, os caras ainda ficaram dez anos ainda, sem se falar, mantendo a banda. Ainda fez uma música ainda, né? A gente vai chegar no Ramones, um dia aí a gente vai chegar, né? Essa treta, eu lembrei dessa treta aí do ICDC, lembrou Ramones. É. Mas é isso aí. É que, assim, tem três bandas que eu acho que tem a mesma fórmula. Ramones, Motorhead e ICDC. Tem a fórmula deles e é isso que é a discografia deles, né? Por isso que a gente não vai detalhar tanta coisa assim, né? É que nem se fosse fazer... Claro que a gente não vai fazer, mas se fosse fazer do Udo em carreira solo. Todos os álbuns repetem a fórmula. É. Carreira solo do Udo. Tudo, pra mim, tudo é... Minha mãe fala que é tudo igual. Não tem diferença nenhuma, o Udo. Tudo igual. Mas o segredo do ICDC tem a fórmula batida de sempre, mas é uma fórmula bem foda. Que aí o que faz sucesso mesmo é a letra, né? É as viradas de bateria, alguns solos de guitarra mais, né? Que aí é onde tá a magia do ICDC. Pra mim é o mais do mesmo bem feito, né? Bem executado. Exato. É o mais do mesmo, muito bem executado. Então, esse disco, então, pra mim, ele... Essa fase do... Do bom Scott, pra mim, ele é... É de A pra B, né? Esse disco vai pro B. Pra mim também é B. Essa fase dele aí, nossa, foi... E essa fase inicial aí do ICDC, que hoje é considerado clássico, todos esses discos da fase do bom Scott é considerado clássico. Mas na época que eles foram lançados, não teve sucesso. O ICDC só conseguiu sucesso mundial, atingindo o mercado americano, só no disco de 79, que é o Higgy to Hell. Pra trás, do Power Rage pro Higgy Voltage, eles não tinham sucesso nenhum. Os caras tocavam em boteco, ponteiro, zona, não tinha público. Os discos são foda, são bem produzidos, são clássicos. Hoje é clássico, mas na época, lá nos anos 70, o ICDC não conseguiu estourar. É porque era um punk, né? Eles vieram estourar e... Estava começando, né? Na época, esse punk progressivo tava dominando ainda, né? Sim, sim. O Queen tava ali dominando tudo também, Black Sabbath, Purple, enfim. De Purple, Led Zeppelin. Demorou pra esse de ter a sua vez, né? Esse de só em 79, meu. Que coisa. Aí virou banda de primeiro escalão, né? Que é um tema também que a gente tava cogitando, né? Falar de escalas de bandas, né? Não sei se é uma... Escalas de bandas. É uma ferida bem... Assim, é um... Como que eu posso dizer? É um assunto que mexe com muita gente, né? Se a gente for fazer. É, teve um canal aí que fez mais ou menos isso, né? Acho que com 20 ou 40 bandas relevantes, né? Você mexe com banda que você é fã, né? É complicado. É, eles escolheram, acho que de 20 ou foi 20 ou com 40 bandas, não vou lembrar. Mas no final ficou faltando banda ali, né? No final teve uma leve divergência ali, né? Que pra um entrava o Aerosmith. Aí pra outro não. Acabou ficando de fora ali o Aerosmith, Van Halen, Liner Skinner. Ficou faltando algumas. Algumas não entraram no final. Então é complicado você fazer patamar de bandas. Porque sempre vai faltar algumas. É, esse patamar de disco já dá treta. Já dá treta, imagina de banda. Que é, inclusive, algo que eu esqueci de falar, né? Se você tá assistindo esse formato de vídeo só agora, saiba que isso aqui é só uma opinião, tá? Trata esse vídeo como se fosse um entretenimento. Então se a gente colocar um disco abaixo da expectativa, né? Não fica bravo não, né? Qualquer coisa, coloca aí nos comentários qual o patamar de cada disco que você acha. Beleza? Galera, use os comentários pra vocês ranquearem, na sua preferência, os discos do ECDC. Nesse vídeo aqui, eu e o Pablo, a gente tá ranqueando conforme o nosso gosto, né? Exato. Conforme o que a gente acha, o que a gente escutou. Pra nós, o ranqueamento vai sair assim no final. Agora, pra vocês, se houver alguma divergência, alguma diferença, utilize os comentários. É sempre bem-vindo os comentários de vocês. E aproveitem pra curtir o canal, se inscrever, compartilhar com seus amigos, com seus contatos. Compartilhe esse vídeo com os fãs de ECDC. Nos grupos, né? Enfim. E lembrando que... Joga lá no grupo da família. Foi todo mundo pra assistir o vídeo. É, em vez de falar de política e religião, tá aí, ó. E lembrando que... E lembrando que a gente tirou as versões australianas, tá? Nessa análise. Porque senão ia dar uma bagunça, meu amigo. Ixi, pra... Enfim. Porque muda pouca coisa. Às vezes muda só a ordem das músicas. É. É, a gente tirou as versões australianas e colocamos um EP que a gente vai chegar lá. Né? A gente vai explicar o porquê que ele tá nesse bolo. Logo mais a gente chega nele. Pra mim, um dos melhores EPs da história da música, meu. Nunca vi um EP onde as cinco faixas são boas. É, sem sombra de dúvidas. Pra mim, também, um dos melhores. Bom, é... Às vezes, quando eu quero escutar um disco longo, eu acabo pegando esse EP pra escutar, que é 20, acho que é 20, 25 minutos. Ah, tá ótimo. Vamos lá, então. Vamos pro próximo disco. Pra mim, é uma capa que parece uma capa de um ao vivo. Mas não é. Let the Bad Be Rock. Let the Bad Be Rock. Let the Bad Be Rock. Disco de 77, clássico. Clássico absoluto da banda. Aqui nós temos músicas como Let the Bad Be Rock, Bad By Bugas, Problem Shoud, Roller Rosen, né? Nossa, essa é sensacional. Alguém lembra do boneco inflável da Rose que aparece durante os shows? Então, ela está aqui nesse álbum. É. E essa música tem uma história... Esse álbum. Cabulosa, né? E outra faixa que sempre faz parte dos discos ao vivo, da banda, dos shows, é a Hell Ant and the Bad Place to Be. Faixa 7. Nossa, verdade. Né? É. Verdade, né? Eu não lembrava. É que é verdade. Uma faixa que não é a minha preferida, mas é uma música que sempre está no repertório da banda. Eles nunca deixam de fora. Se você pegar os DVDs, você vai ver que ela sempre está lá. E a faixa que eles contam a história da Rose, falar em Rose, né? A gente está... É mais uma personagem aí da história do rock, né? Que é uma garota de programa. Ela gostava de sair com astros de rock, né? E ela era bem gorda, não era bonita, né? Ela tentava ficar com todo mundo, ela acabou ficando com o Paul Scott, né? Reza a lenda, né? E ele gostou tanto que ficou com saudade e fez a música para ela. Fez a música para ela, né? Ele mandou bem. E a música fala, né? Como foi o ato, como que é essa mulher, né? Dá para ter uma ideia com a boneca inflável lá, que tem em todo o show do ICDC. Parece durante a música. Não, mas esse disco, já vou até antecipar a categoria dele, para mim é categoria A. Todas as músicas são boas. Sim. Nossa. Sensacional. O disco funciona muito bem ao vivo, tanto na voz do Paul Scott, como na do Brian Johnson, né? Até as músicas que não fizeram sucesso, né? Que é a Overdose, a Kondal, que abre o disco, são boas. Então, disco vibrante, alegre, ótima qualidade de som. O ICDC mantém o mesmo nível de qualidade de som nesses discos, viu? Nem parece que a banda tocava em puteiro, né? Tocava em zona. A qualidade dos discos é tão boa, viu? Os caras tocavam em zona. Se você pegar os videoclipes do ICDC, da fase do Paul Scott, você vai vendo os primeiros videoclipes, que os caras estão tocando em bordel, viu? É, ele vestido de mulher, né? O bom Scott. É, naquele vídeo do Baby Please Don't Go, de 74, bem lembrado. Nossa, é... Deu até uma nostalgia aqui, viu? Deu até nostalgia. Não que eu vivi aquela época, mas... É a época que eu assistia bastante os DVDs do ICDC, né? Os de clipe. Agora, no Natal... Vou até lembrar, no Natal assisti, né? Mais uns amigos, assistimos o DVD de clipes do ICDC, aquele Family Gels. Que é bom demais. Duplo de clipes, foi lançado acho que em 2006, se eu não me engano. O primeiro DVD traz a fase do Paul Scott, 20 músicas. O segundo DVD é a fase do Brian Johnson, 20 músicas. A gente só assistiu a fase do Paul Scott e piramos. Você presta atenção, um clipe vai ligando, uma música vai ligando a outra. O acontecimento dos clipes. Tem o Paul Scott de padre, tem o Paul Scott de mulher. Meu, é muito bom esse DVD. É, fica a indicação aí, pra quem não quer, digamos, gastar muito, né? Ou não quer colecionar os discos do ICDC, basta ter esse aí, já é uma ótima pedida, né? Uma baita coletânea, ele cobre do Heiger Voltage até o Hazel's On Edge de 90, se eu não me engano. Ele cobre de 74 a 1990, esse DVD de clipes. Vale a pena, pra mim é a melhor fase, as melhores músicas. Sensacional. Sensacional, esse DVD. Vamos lá, então, a gente já classificou, você falou a A, pra mim, eu tava meio que na dúvida entre A e a B, mas vai na A mesmo. Pelo, ó, pela Let It Better Be Rock, pela Pobre Unchall, pela Roller Rose, e a Hell and the Bad Place to Be, que sempre tá no repertório, ele merece categoria A, esse disco. Categoria A, e a gravação é perfeita também. A gravação é boa, a capa é clássica, se você olha pra capa, você acha que é um disco ao vivo, né? Mas é um disco de estudo, a capa, só de você olhar a capa, já é clássico, já dá nostalgia, só de ver a capa, né? Ah, os dois, né? Os dois, isso que tá na categoria A, as capas, sensacionais. Então vamos pro próximo. Power Ranger de 78. Power Ranger. Eu sempre chamo de Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger. Lembra, lembra. É, lembra. Olha, você acredita que esse foi o último disco, que eu demorei pra gostar da fase do Boy Scott, é um puta disco, só que eu demorei pra gostar. Demorei, era o disco assim que eu achava mais, não tem disco fraco a fase do Boy Scott, mas era o que eu menos gostava, mas com o passar dos anos eu fui ouvindo mais, eu acho um puta disco. Ao começar pela faixa, ao começar pela faixa de abertura, Rock and Roll Domination, nós temos Riff Heff, nós temos Sin City. É, a Sin City que já foi regravada pelo Bruce Dixon. Essa música é muito foda demais. Mas, é, esse disco, é porque assim, é tanto disco foda nessa fase, que esse também acaba ficando um pouco de lado, assim, não porque ele é fraco, mas os outros também é muito foda, né? É, eu encaixaria ele numa categoria B, né, pela Sin City, pela Rock and Roll Domination, ou pela Riff Heff, que é uma canção que, que sempre esteve nos discos ao vivo, né, do, 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 da fase do Boy Scott. É um bom disco. Foi que nem eu falei, a fase do Boy Scott, na minha opinião, tá entre A e B, nos discos. Entre A e B, não tem, não tem disco ruim. É, os caras, é que os caras também estavam no, assim, no ápice, da criação, os caras estavam novos também, os caras estavam com a mente bem, bem turbinada de álcool. É, sexo, drogas e rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll, foi que o Icici viveu nessa fase aí, do Boy Scott. Esse cara viveu uma loucura insana. É, e o Boy Scott viveu literalmente, né, infelizmente. Viveu. E sobre o Power Rage, vamos destacar, o primeiro disco ao vivo do Icici, que foi lançado também no ano de 78, que ele se chama If You Want Blood, You V God Witch, que é o nome de uma faixa que está presente no próximo disco, que é o Higer Voltage. Higer Voltage não, Higer To Hell, corrigindo. Higer To Hell, é. Nesse disco ao vivo, nós temos um dos melhores ao vivo do Icici. É um disco que cobre a turnê do Power Rage, e aqui você vai encontrar músicas, como a Riff Heff, você vai encontrar a Rock and Roll Domination. Né? É, e esse disco que você falou ao vivo, destaque para a capa também, né? A capa dele é bem inocentrada, sensacional, assustadora e sensacional. Sim, ao contrário da capa do Power Ranger, que, nossa, para mim é uma das piores que tem. Uma das piores da história do rock. Power Ranger eu acho ela bem, é, o Angus levando choque, eu acho bem estranho. E a do ao vivo já é medonha, né? Está sendo atingido pela guitarra. Está sendo esfaqueado pela guitarra, né? É, para passar. Eu vou colocar aí no vídeo. Mas o ao vivo, o repertório do disco ao vivo, olha, são dez faixas, as dez faixas é hit, um dos melhores ao vivos da história do rock, né? Não dá para pular nenhuma. E pode até fazer um alarme falando dos grandes discos ao vivo do rock dos anos 70 e 80. Ou só dos anos 70. Tem muita história para contar. Nossa, tem o Toca do Tempo do Scorpions, tem o... Tem do Kiss também, que tem uma certa polêmica, né? Também. É, os dois Alive 1, Alive 2, né? Que eles falam que é o Alive em estúdio, né? É. Porque existiu aquele show de Detroit, né? Mas é um disco foda, mas tem uma polêmica. Mas é polêmico. Tá, então a sugestão aí, mais para frente, a gente fazer sobre discos ao vivo, que marcaram história dentro do rock. É, vamos ver o pessoal... Se o pessoal gostar da ideia, a gente faz, né? É que o pessoal está na vibe das bandas. É, por enquanto é só banda, mas mais para frente, a gente pode fazer temas específicos, né? Melhores ao vivo dos anos 70, anos 80, e por aí vai. Anos 90. Pior que tem disco bom nos anos 90 ao vivo. Live sheet do Metallica, live em Atenas do Ice de Earth, que é um disco triplo. Quer conhecer o Ice de Earth? Escuta esse disco triplo. Gravado em Atenas. É uma verdadeira coletânea, é a banda no auge da carreira. É, na década de 90, tem os acústicos MTV também. É, acústico do Kiss, Alice in Chance, Nirvana, o ao vivo do Pantera, de 98. Tem muita coisa marcante aí. Muita coisa boa. Voltando ao ICDC agora... É, você vai querer... O pessoal vai ficar brabo aí, que a gente está desvinculando. É. Você tem mais alguma coisa para acrescentar nesse disco? Faracapa que é horrível. Já temos um ICDC maduro, já temos um ICDC calejado dos estúdios, mas ainda não conseguiu atingir o ápice da carreira. Eles até... Eles conseguiram sair da Austrália, chegaram na Europa, mas o que eles queriam atingir, que era o mercado americano, em Power Rage eles não conseguiram. Eles vão conseguir o próximo álcool que vamos falar. É que parece que faltava algo. Acho que faltava um riff tão marcante. Claro, todos os riffs são marcantes, mas faltava um riff que arrepiaria, né? O mercado aí do mundo inteiro, né? Da Europa, aqui da América, né? Então, o Power Rage, acho que está definido a categoria B, né? Categoria B. Categoria B junto com Duda Chips. É. E agora a gente vai para um clássico. O clássico dos clássicos. Para mim é o clássico da fase dele, do bom Scott. Acho que é... Acho que meio que empata, né? Com o High Voltage. Enfim, é isso aqui. O Let the Bag Bring Rocks. É. O High Get Your Hell. Cara, que disco sensacional. Não, só de pronunciar o disco já dá arrepia. Não, esse disco foi lançado em 1979. Podemos considerar ele o sexto trabalho de estúdio da banda. O último com bom Scott. E foi nesse disco que o ECDC enfim conseguiu atingir o mercado americano com a faixa I Get Your Hell. Um dos maiores hits do ECDC. Música que não pode faltar de jeito nenhum nos shows da banda. E foi aí que o ECDC atingiu o tão sonhado mercado americano. O auge de sua carreira. Um dos melhores trabalhos da banda, na minha opinião. Eu ainda tenho uma leve preferência pelo Let the Bag Bring Rock. Mas o High Get Your Hell tem músicas sensacionais como a Gil Got Hit Me, a Toad to Mote, a Showdown in Flames. E muita música boa nesse disco. Os dois lados. O lado A, pra mim, é perfeito. O lado B tem uma ou outra que tá meio que de passeio, mas não compromete o disco, né? As outras músicas que não foram hits, né? Elas encaixam muito bem com o decorrer do disco. Pode falar. Você tava falando. Então, ali, as músicas que seguem no disco, que não foram hits, elas encaixam perfeitamente com o decorrer do disco junto com os demais hits da banda. É um disco assim que não tem música ruim, A banda continua tendo uma boa qualidade de som, continua sendo esse de si, né? Esse de si sendo esse de si. Exato. Só falar um detalhe sobre a nossa gravação do vídeo. A sua câmera travou, né? Não sei se você percebeu, mas sua voz tá perfeita. Uma gravada, mas já estamos voltando. É. Voltando ao disco, o... Voltou. Aê! Você travou aí por alguns minutos. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Voltando pro disco, até então, pra mim, a Hag to Hell é a melhor faixa de início, né? A faixa que inicia um disco. Até então, né? Ela perdeu o posto pro próximo disco. Então, a gente já vai chegar nele. É engraçado que o... Olha só, que coisa engraçada. O Ace de ser uma banda muito boa pra... Nas faixas de abertura, sempre tem um hit. O Iron Maiden se destaca nas faixas de encerramento. Exato. Você pegar... O Iron Maiden, né? Hello, Bit Name. Né? Deixa eu ver. Vixe, tá... Não tô lembrado agora, mas tem muita faixa boa do Iron Maiden. Da Alexander the Great, Mother Russia, Fear of the Dark. Iron Maiden tá no outro episódio lá. E o Ace de ser, não. Você pega os discos do Ace de ser, a Dada Chips, né? I Get to Hell, Hell's Bell. Tipo, música pra iniciar o show, né? Tipo, música pra iniciar o show e pra iniciar o disco. O Iron Maiden... É bom de encerramento. É, o Ace de ser, pra mim, só tem uma música que tem que ser o encerramento pra todos os shows. Que a gente já vai chegar nela. Vamos chegar nela, né? É. Tem um canhão ali, enfim. A gente vai chegar nela. Vamos lá. Sobre o I Get to Hell, né? Infelizmente, foi a última turnê e o último disco com o Boa Scott. Né? Ele veio a falecer no início do ano de 1980. E alguns meses antes, né? do falecimento dele, a banda chegou a filmar, a fazer um filme, né? Chamado Let the Bear Be Rock em Paris. Eles filmam o dia a dia da banda durante a turnê do I Get to Hell. Eles filmam o show. E foi lançado em um box, anos mais tarde, né? Em 97, um box chamado Bonfire. Eles lançaram um disco duplo, né? Chamado Let the Bear Be Rock Live em Paris, que traz um concerto completo na íntegra com o repertório da turnê do I Get to Hell. Show sensacional. Disco incrível. A banda no auge da carreira. Vale a pena ter o DVD que foi relançado. Né? Let the Bear Be Rock em Paris. CD duplo e DVD. Corram atrás disso aí. São os últimos suspiros da fase. Bom Scott. Bom Scott. e o UCDC no auge. Estourado. Verdade. Três, quatro meses depois o Bom Scott iria falecer, né? É. É, o Bom Scott ele faleceu com 33 anos de idade. Era o mais velho da banda. Ele é... Você falou, né? Que ele era o motorista da banda. Contra os outros integrantes, tinha lá seus vinte e poucos anos. Ele era o adulto, né? Da banda. Só que ele abusava demais, né? Do álcool, das drogas. Ele viveu intensamente, né? E morreu por conta disso, né? Chegou a conta, né? Acabou tendo uma overdose, né? Ele se afogou com o próprio vômito, né? Acabou falecendo no próprio carro, né? Ele saiu pra beber à noite com um amigo, né? E acabou ficando dentro do carro, acabou vomitando e se afogando com o próprio vômito. Acabou falecendo. Foi um choque pra todo mundo, porque a banda estava no auge. No auge, né? O tão sonhado mercado americano eles atingiram. E de repente eles teve que lidar com essa fatalidade, com essa tragédia. Só que a banda não pensou em desistir. A banda já tinha um material escrito para o próximo álbum, né? É, a família também, né? A família do Bom Spot também falou, né? Não desistem, né? Continuem, né? E o ACDC continuou rapidamente alguns meses depois. Eles foram atrás de um novo vocalista, testaram alguns nomes e o escolhido foi o vocalista da banda George, uma banda dos anos 70. Vale a pena escutar. Quem tiver curiosidade. O tipo de vocal dele está diferente. É. Ele já estava de fora do George, né? Ele saiu, acho que da banda em 78, se eu não me engano. Ele realmente estava precisando de uma banda nova. É o Brian Johnson. Ele chegou atrasado no dia da audição, né? Para você ver, né? O cara ia ocupar um cargo importante na banda e acabou chegando atrasado no primeiro compromisso. Verdade. Mas antes da gente falar do próximo álbum e do Brian Johnson, vamos colocar na categoria A o I Get to Hell. Sem sombra de dúvidas, né? É o... Se tivesse uma categoria maior tivesse uma categoria maior que a A eu colocaria. Também colocaria. Disco clássico fecha com chave de ouro a fase do Bom Scott. Foi o cara que se despediu bem do mundo com puta disco. É. Mas foi muito cedo, né? Infelizmente. Foi muito cedo. Você comentou, né? A troca de vocalistas, né? A troca forçada de vocalistas, infelizmente. E... para mim é o melhor disco tributo de todos os tempos. Um dos melhores também de todos os tempos. Um dos mais vendidos de todos os tempos. Claro que a gente está falando do Back in Black lançado em 1980. Descaralhaço, né? Esse disco é... para mim é o melhor disco do ACDC. Ali junto com o Let's Bear B-Rock e o I Get to Hell. Já falei meu top 3. Mas o Back in Black para mim é um recomeço. A banda está passando por um período de luto. Por isso que a capa está preta. A capa não tem desenho nenhum, não tem figura nenhuma a não ser o nome da banda. E é relevo, né? Né? Em relevo, né? Na capa de jipeque está em relevo. Na capa acrílica está o nome em branco. Tipo essa que eu coloquei, né? Isso. Que é a versão acrílica. Para você ver, né? Tem três versões de capa esse álbum. Exato. E tem gente que coleciona as três. Tem gente que coleciona as três. Se eu pudesse colecionaria as três, né? Não dá. Eu tenho a versão de jipeque dela. É o único disco do... Eu não coleciono disco, né? Então, quando eu compro um disco é porque eu gosto muito e tenho que ter ele físico, né? E eu tenho o Back in Black e ele é a versão de jipeque dele. Sensacional essa versão. O Back in Black é um dos discos obrigatórios para ter, assim, na coleção em formato físico. Até mesmo para quem não coleciona. O Back in Black acho que é um disco que nem o The Number of the Beast do Iron Maiden. É. Blitz of Oz. O The Wall do Pink Floyd. O The Wall. O The Wall. O The Wall. É. Dá até um vídeo, né? Fazer discos que merecem é obrigatório ter uma própria física. Mesmo que você não seja colecionador merece ter físico. E olha, daria uma coleção de discos porque tem uns que é obrigatório. Tipo o Rising do Raybon, o Holly Diver do Dio, o Paranóide do Black Sabbath e assim vai. Nevermind do Nirvana. Machine Head do Deep Purple, Burnley do Deep Purple. A gente não está colocando na roda os nacionais, né? Os Rock BR da vida aí, né? É, que se colocar também sai muita coisa, velho. Tem o Mamonas Assassinas. Tem o Cabeça de Dinossauros do Titãs. Acho que os dois primeiros discos do Paralamas acho que merecem ter. Sim, o primeiro do RPM, mais o ao vivo do RPM. Também. Aí, o primeiro do Traje. Nossa, aí é a roda. É. Bom, então, vamos lá. Vamos falar do FLC. O Back in Black. Eu tinha falado que o Haggai to Hell é a melhor música para começar um disco na fase de Bom Scott, né? Só que ela perdeu o posto para Hell's Bells. Que música sensacional, né? O sino. Nossa, é arrepiante. A Hell's Bells, Sinos do Inferno, ela foi feita em homenagem ao Bom Scott. Esses sinos que toca no início da música é como se fosse anunciando mesmo, né? O luto, né? O luto, né? O recomeço da banda. O disco é épico, é clássico. A voz do Brad Johnson se encaixou muito bem com a banda. Pode não ter a ver com o Bom Scott, mas o vocal dele conseguiu se encaixar perfeitamente com a proposta da banda. Sim. Temos outros clássicos nesse disco como Shot to Thrill, Back in Black, o disco todo é clássico. O disco todo é clássico, viu? Só hit. Deixa eu ver, Back in Black, não precisa nem falar, um dos maiores hits desse disco. O Back in Black também é o hit que dá nome ao disco, e ele inicia o lado B, também. Inicia o lado B. Se você, por acaso, a gente está falando da bolacha, da bolachona, se você, por acaso, colocar sem querer o lado B, você vai começar o disco também perfeitamente com Back in Black. Muita gente na época, quem viveu a época, iniciava o disco do ACDC com o Back in Black. É, o lado Back in Black. Porque era o nome do disco, né? Muita gente achava, pegava o LP e já colocava para ouvir a Back in Black, o lado B. Acontecia isso para quem viveu a época. E o clássico desse disco é a You Shock Now I Long. Outro clássico também. E o disco se encerra com a Rock in Roll em Noz Pollution. Só tem clássico aqui, de escasso. Vontade de cantar, mano. Vontade de cantar as músicas, isso que é foda. Disco clássico, formação clássica, um dos discos mais vendidos da história da música. Hoje está o quê? Em terceiro lugar? O terceiro disco mais vendido? Terceiro, segundo, é porque é difícil, né? Contabilizar, né? Mas... Até que a briga fica entre o The Wall do Pink Floyd e o Thriller do Michael Jackson. É, acho que o Dark Side of the Moon, The Wall, o Thriller do Michael Jackson está disparado, né? Disparado. Principalmente depois quando ele morreu em 2009, o Michael Jackson. É. Baita disco. Merecido, né? Também. E, assim, se você quer apresentar o ACDC para alguém, começa com esse disco. Começa pelo Back in Black, é um ótimo disco. Apesar que o primeiro disco do ACDC que eu escutei foi o Live de 92, que é uma verdadeira coletânea, aquele lá. E depois, né, que eu vim dos anos. Aí propagou, aí, o vírus do ACDC. Mereço, o Live de 92, a gente vai chegar lá ainda. Sim. Eu ia falar rapidamente dele. E... acho que eu preciso nem perguntar qual é a categoria do Back in Black, né? Back in Black, categoria A, turnê bem sucedida. Brad, se encaixou bem com o estilo da banda. A banda estoura nas paradas de sucesso, é o disco mais vendido, não só do ACDC, como da história, né? Do rock, tá ali no top 3 dos discos mais vendidos. E um detalhe também, é uma das poucas bandas que trocaram o vocalista, o vocalista já prestigiado, que conseguiu se manter, né? Agradou os fãs, agradou todo mundo e se manteve também. Realmente uma das poucas bandas que fizeram isso dar certo. Foi o ACDC, né? O Van Halen, o Van Halen deu certo na troca de vocalista. O Accept recentemente, né? Com o Mark Tornilo tem dado certo. É, agora estabilizou, né? No começo teve uma buga atrás da orelha e... É, o Accept, o quê? 10 anos, 12 anos, né? Com o Mark Tornilo, cinco discos, né? A banda tá bem, né? Tá indo bem. Conseguiu se estabilizar. O difícil é se estabilizar. Sim, conseguiu, né? As bandas conseguiram trocar de vocalista e se estabilizar. O ACDC, ele conseguiu um grande feito com a entrada do Brian Jones, que foi o Back in Black. Só que a banda meio que deu uma derrapada ali nos anos 80. Eles não conseguiram manter o mesmo nível do Back in Black nos próximos discos. É, parece que não tava tão inspirados, assim. Sei lá, ou repetiram várias fórmulas, né? De várias músicas. É, eles tentaram muitas coisas ali pra tentar o sucesso de Back in Black e não conseguiram. Exato. E pra mim, o declínio do ACDC, o declínio do ACDC, ele já começa no próximo disco. Verdade, é. O que a gente vai falar, que é o For Choose About to Rock Wayne Solution, esse disco, a faixa título é a que salva o disco. Exato. Vamos falar dele, então, né? Já vamos pra ele, né? Exato. For Choose About Rock. Pra mim, é essa música que encerra todo o show. Tem que encerrar todo o show. Virou clássico. Música de encerramento com a presença dos canhões. Um momento muito esperado nos shows desse DC, desde o lançamento desse disco, dessa música, que For Choose About Rock encerra os shows. Pra mim, a melhor faixa do disco é a música que, na minha opinião, salva esse disco de não ser um disco fraco. Porque se você pega da faixa 2 em diante, não é um disco repleto de clássicos. Não temos clássicos nesse disco. É tão marcante assim, né? Tirando a faixa título, né? Pra mim, o início... As três primeiras faixas são ótimas, pra mim, na minha opinião. Claro que a primeira ela se destaca mais. É um hit absoluto, ela só tá no disco errado. Já tá no Black & Black. Encerrar o Black & Black. Aí o Black & Black é o melhor disco. Podia encerrar o Black & Black. Então, olha o que aconteceu com For Choose About Rock. Por que esse disco não foi tão apreciado, não fez tanto sucesso quanto o Black & Black? A culpa foi do próprio ACDC. Porque com um ano do falecimento do Bom Scott, o ACDC acabou o quê? Lançando o Black & Black e na sequência For Choose About Rock. Na mesma época que lançou For Choose About Rock, eles desenterraram o Dada Tips. Disco de 76, que havia sido lançado apenas na Austrália, só que pro restante do mundo, esse disco só deu as caras em 81. Na mesma época que foi lançado o For Choose About Rock. então, com o lançamento mundial do Dada Tips, 76, acabou ofuscando as vendas e a promoção do For Choose About Rock. Por isso que esse disco não é, meu Deus do céu, o melhor que o Black & Black. É, não é tão aclamado. Na verdade, você comentou no começo, né? Você comentou no começo do vídeo com o outro disco, Não é aclamado por conta disso. É uma pena, né? E é um grande erro do ACDC, Faze, Brad Johnson, que, principalmente ao vivo, se você pegar o repertório, o setlist, mais da metade do show é composto por músicas da fase do Bom Scott. O ACDC com o Brad Johnson nunca explorou tanto a fase do Brad Johnson. Sempre ficou ali no saudosismo, sempre ficou ali celebrando o período do Bom Scott até hoje. Até hoje. Não que isso seja ruim, mas tem muita música da fase do Brad Johnson que nunca foi tocada ao vivo. principalmente do Fortuny Zabotio Rock. Aí talvez isso ajudou também o pessoal a categorizar ele como um pouco mais abaixo que os demais discos, né? Mas, enfim, pra mim é um clássico também da fase do Brad Johnson agora, né? Agora tem que acostumar a falar Brad Johnson. Brad Johnson, o Bom Scott já foi. Infelizmente, é. Segui, continuou o legado. Eu considero esse disco categoria C. Pra mim ele tá abaixo de tudo que foi feito pra trás. O que salva ele é a faixa título. Exato. É que eu já tô pensando nos outros discos também, né? Mas... É, o que vem depois é complicado, mas vamos chegar lá. Mas qual categoria que você colocaria eu vou te usar Botivoc? Eu colocaria na B, tá? É... Que ele não é um disco tão ruim assim, mas... Qual que é o problema dele? Ela é forte, né? Ela é um clássico. Forte. Forte demais. E... É. Enfim, é o disco que a gente chama do canhão, né? Disco do canhão. É o disco do canhão. O problema é que ele foi ofuscado pelos outros discos. E, claro, depois de um back in black. Ele ficou ofuscado pelo back in black, ficou ofuscado pelo Duda Dips que foi... Vai relançado pro restante do mundo. Exato. Confundiu a mente dos fans, porque naquela época não tinha internet. Aí os caras pensaram assim, meu, como assim disco novo do DC com o Bom Scott? Será que esse disco era inédito? Será que o Bom Scott não morreu, tá de volta? Então, gerou uma confusão na mente dos fans. Por isso que ficou ofuscado o sucesso. Deu um tiro no próprio pé. Mas, pra mim, é B e fica atrás desses outros dois, né? Sim. Então, como que teve uma divergência aí, porque, galera, não sei se vocês assistiram do Iron Maiden, né? Prevalece a categoria maior. Beleza? Vamos lá. Próximo disco, Flip of Switch. É o disco de 1983. Último disco com o Phil Hudson na batera. Durante a turnê desse disco, o Phil Hudson ele deixa a banda, né? Por motivos, né? De álcool, drogas, né? Ele também viveu o sexo, drogas e rock'n'roll. Ele acabou saindo da cena durante a turnê desse álbum. Ele saiu da cena, só veio voltar em 95. Ele ficou 10 anos fora da cena. Complicado. Da cena rock. pra tentar se recuperar das loucuras. Né? E esse disco é considerado por muitos um disco fraco. Eu não considero esse disco fraco, até gosto dele. E um detalhe, se você observar a capa, nós temos o Angus girando a chave. Isso quer dizer que o ACDC, ele quis voltar às suas origens. Ele quis fazer um disco na linha do que foi o primeiro álbum, o Hague Voltage. Por isso que temos o Angus girando a chave. É a banda voltando às origens, voltando pra um som mais cru, pra um som mais original. Só que os fãs, infelizmente, taxam esse álbum como um dos piores da banda. Mas nesse disco destaque, pode falar. É uma chave isso? Eu nunca reparei nessa capa. Dá uma olhada na capa. É uma chave de energia? Ah, verdade. É porque no Hague Voltage é o raio, certo? É verdade. No Click & Switch nós temos o Angus de costa com uma mão na chave. Quer dizer o quê? Ele quer virar a chave. Virar a chave pra voltar às origens. Pra voltar à sua novidade ali no primeiro álbum. Então ele tá girando a chave. Só que não deu certo esse girar da chave dele. Mas temos boas músicas pra mim como Never Shake Down, Guns From Fire, pra mim é uma ótima música. A High Sick Power que abre o disco, a faixa título Fade Off Suite, né? Eu acho um disco bom, eu até gosto mais dele do que do For To Us About To Rock. Se muita gente vai falar meu, você é louco. Mas eu consigo gostar mais do Fade Off Suite do que do For To Us About To Rock. Porém, pra muitos é a partir do Fade Off Suite o declínio do ECDC. O ECDC começa a declinar, a patinar a partir do Fade Off Suite. Se a música For To Us About To Rock fosse desse disco, iniciasse esse disco, esse disco estaria ótimo também, né? É, porque ele tem outras músicas legais. É. Ah, e outro detalhe, outro detalhe, é o disco com a duração mais curta da discografia do ECDC. Esse disco, acho que ele tem 34 minutos de duração. É o disco mais curto de toda a discografia. ele e aquele disco de 2014, lá, o... 37. Isso. Ele é curto que nem o Rocker Boost. Apesar que o... Você não vê o tempo passar, né, escutando as músicas do ECDC. Você pode colocar até a música de fundo, né? Sim, porque as músicas do ECDC, elas são objetivas. É curto, rápido e direto. Né? Exato. É de 3 a 4 minutos, não passa disso. É a média, 2, 3, 4 minutos. Você não vai ver mais tempo que isso. Bom, é... Categorizar ele, então? Vamos. Você colocaria... Bom, eu vou colocar na C. É, pra mim também é C, viu? Eu colocaria na C. Apesar de eu gostar muito dele, mas realmente foi um disco que causou estranheza para os fãs, principalmente quem viveu a época. Quem viveu a época pegou o Flicka Switch ali em 83, colocou pra ouvir, achou aquilo estranho. Né? Apesar que eu... Desde a primeira audição dele que eu gosto, mas quem viveu a época realmente não gostou dessa virada de chave aí do Angus. Uma pulga atrás da orelha, né? Bom, agora... Próximo. Esse aqui é o asterisco do asterisco. É. Podemos dizer que o Flicka Switch, né? Foi o declínio do SDC, não fez tanto sucesso, né? Como o esperado que a banda fez. Vamos relembrar a fase do Bom Scott. Vamos trazer para o mercado americano, né? Músicas que ficaram de fora, músicas que eles não conhecem ainda. Então, eles pegaram cinco faixas do Heigevold australiano de 74 e em 1984 eu estava completando 10 anos e lançaram este EP, né? O 74 Jow Blake e realmente um dos melhores EPs da história da música. Jow Blake é um hit. A faixa de encerramento Big Please Don't Go que é um cover é hit. Show Business as cinco faixas é hit. Para mim, um dos melhores EPs da história. É o melhor resto de estúdio que eles colocaram ainda lá. É, eles pegaram a rapa do tacho do que tinha para apresentar ainda da fase Bom Scott para o mundo e lançou nesse EP aí. E foi uma ótima jogada, né? Já que o Flick and Switch comercialmente foi um desastre, né? Pelo menos eles lançaram esse EP aí para tapar um buraco e... Taparam bem o buraco e lucraram bem em cima. Opa! E é por isso que eu coloquei nessa análise a gente não costuma colocar álbuns ao vivo coletâneas para análise que eu não acho justo mas esse é porque era material inédito para o resto do mundo. Do High Voltage 74. É. Então merece entrar na análise, né? E depois de tudo isso para mim isso aqui é categoria A sem sombra de dúvida. categoria A. Sim, categoria A com certeza um dos melhores EP's da história. Sim. Clássico. Clássico absoluto. Seguindo a minha análise, né? A fase do Bom Scott é entre A e B. Entre A e B. Não tem como... Não existe disco ruim na fase Bom Scott. Se pudesse por todos na categoria A colocava. Eu também. Quanto mais vai passando o tempo melhor vai ficando a fase do Bom Scott. É. Logo quando eu comecei a escutar esse DC eu falava que a melhor fase era do Brian Johnson, né? Passados esses anos todos eu mudei minha opinião para mim a fase do Bom Scott. A fase do Bom Scott envelheceu melhor do que a fase do Brian Johnson. É que do Brian Johnson ele está mais tempo nesse DC, né? Hoje em dia. E ele pegou algumas fases ruins não só por esse de si mas pelo estilo da banda, né? Pegou a década de 90 que teve aquele estolho do Grunge, né? Década de... Década de 80 aí também teve alguns percalços, né? Enfim. E... Hoje em dia a banda está sensacional também a gente vai chegar lá também. Agora vamos para o ano de 1985 Né? Pra mim é o pior disco da banda Estou falando do Fly On The Wall Esse disco é complicado Eu não gosto do vocal... Até o clipe é triste ver. O clipe foi... Podemos dizer que eu também não gosto dos clipe mas muita gente gosta porque o clipe ele traz uma historinha, né? Vai emendando uma música na outra. Então muita gente... Esse é o esquema mais conceitual, né? Algo mais conceitual Mas vamos ser sinceros é um disco horroroso O vocal do Brian Johnson nesse disco pra mim está horrível Eu não sei O vocal do Brian Johnson não me desse nesse disco Reza Lenda acabando tentando usar até guitarras sintetizadas, né? Uma coisa que estava sendo experimentada na época, né? Na época era moda que não daria certo Mas o disco é bem ruim, viu? Mas podemos destacar a faixa título, né? Fly On The Wall A Danger A Sing The Pink Eu acho a segunda faixa do disco horrorosa A Shake You Foundations É feia essa música, né? Não é um disco bom Não é um disco bom Eu conheço pessoas que gostam desse disco Mas pra mim o anterior é melhor O anterior é melhor Eu não consigo escutar O disco é muito melhor do que o Fly On The Wall Acho que só faixa título mesmo Tem uma outra canção que eu não lembro mais o nome que é boa Agora eu não vou lembrar o nome Pode ser que seja Danger Danger A Sing The Pink A Sing The Pink É, pode ser Não lembro Preciso ter ouvido novamente esse álbum Mas Triste É, pra mim Qual categoria que você coloca? D? E? Olha, eu colocaria na E Infelizmente Eu também coloquei na E Ela decaiu bastante Eu acho que de bastidores não tem muito o que falar também, né? Ah, só um detalhe Só do baterista, né? O do primeiro Acho que é do primeiro com baterista novo se eu não me engano Opa Vamos falar rapidamente Em janeiro de 1985 a E.C. fez sua primeira passagem aqui no Brasil tocando duas noites no Rock in Rio Lembrando que o E.C. se largou as gravações desse álbum o Flander Hall pra vir fazer esses shows no Rock in Rio Os primeiros shows com o Simon White na bateria que mais tarde ele iria pra banda solo do Dio E o Simon White O Simon White Grande batera Mandou bem pra caramba E olha só que honra Os primeiros shows dele já foram logo no Rock in Rio Olha que desafio Tocar no Rock in Rio Para a apresentação do Rock in Rio em 1985 E.C. trouxe de navio o sino da Austrália diretamente da Austrália Só que a estrutura do Rock in Rio do palco não suportava o sino Então tiveram que improvisar um sino de gesso pra colocar no lugar E.C. deu viagem perdida com o sino Só por causa da Hell's Bell E foram os dois primeiros shows ali com o Simon White na bateria E ele acabou sendo batera desse disco Não começou muito bem na banda não Começou com um péssimo disco O Flander Wall É, talvez a ausência de um baterista assim pra compor também foi um dos responsáveis pra esse disco ser fraco Né Que o ECDC ele ele se prende muito com a base da bateria Né A bateria do ECDC é importantíssima Talvez não teve uma conexão com os demais integrantes pra compor Né Pode ser um dos motivos Pode ser um dos motivos É um bom é um bom disco não acho um bom disco né mas não sei faltou o ECDC parece que tava perdido tava em declínio é melhor a gente partir bom categoria E vamos partir pra uma vamos partir pra uma trilha sonora que foi o próximo trabalho do ECDC que é o Uber e de Roo que é uma trilha sonora é de um filme de um livro do filme que é baseado no livro do Stephen King isso eu não me engano isso exatamente é o que que foi feito né o que que foi feito é temos essa faixa inédita que abre o disco que é o Melly Roo e temos duas faixas instrumentais que entraram pra trilha sonora do do filme né que é a DT faixa 3 e a Chase the Ace faixa 9 o restante do disco o Melly Roo o Melly Roo que é a faixa inédita né faixa título é boa demais é excelente ela poderia ter salvado o Fly Underwall se tivesse entrado né mas eu acho o Melly Roo eu acho o Melly Roo a cara do do próximo disco que a gente vai falar que é o disco de 88 sim o Melly Roo eu achei que é melhor do próximo disco eu pensava que era né que a Roo Melly Roo era do próximo disco né do Black Up the Video eu também pensei até a capa aparece o restante da coletânea da trilha sonora nós temos o que clássicos Hell Bells Hell Bells Fortuza Booty Rock aquela balada do Boy Scott lá Really Wrong né duas faixas do disco anterior né enfiaram aí né a Cindy Pink a Shake of não sei pra que mas enfim é uma boa trilha sonora eu acho que merecia ter entrado mais músicas e temos essas três faixas inéditas aí não usamos de colocar coletânea trilha sonora mas o Melly Roo é um hit por isso que tá entrando aí e que categoria a gente coloca esse disco uma categoria B não pode ficar de fora ou fica de fora né então tem que categorizar assim é um disco que eu consigo escutar pela faixa título né e eu coloquei só que assim ele se sustenta mais por essa faixa né os outros é reprint de outros lançamentos de outros lançamentos duas faixas instrumentais pro cinema é isso eu colocaria na C também colocaria na C pode colocar na C o ECDC nunca lançou uma coletânea oficial eu acabo considerando o MEN Roo e o Iron Man que são duas trilhas sonoras eu acabo considerando como coletâneas acho que se não me engano o Iron Man não tem música inédita né mas se eu não me engano acho que não tem ele tem uma ele tem uma sobra do Power Rage que pode ser considerada uma inédita uma inédita é mas não foi feita pro filme né ao contrário da Homem foi feita pro filme então o Iron Man o Iron Man era assim eles queriam o Black Saba só que o Black Saba o Black Saba cobrou uma fortuna o ECDC cobrou uma merreca então eles pegaram o ECDC e fez a trilha toda com o ECDC e a capa do filme enfim a capa do filme uma bela coletânea eu tenho essa coletânea física tá difícil de achar hoje em dia é e aí então já tá categorizado é inspirado no é numa coletânea né referente a filme aí fizeram o próximo disco o Blow Up Your Video o Black é o Blow Up The Video disco de 1988 pra mim é a melhor capa do ECDC uma das melhores capas né eu gosto pra caramba da capa é um disco que tá fora de catálogo tá difícil de achar esse disco no formato de JPEC se achar importado né e lembrando que a discografia do ECDC no formato de JPEC ela é baratinha os discos saem entre 10 a 15 reais uma discografia tranquila de se fazer só que tem dois álbuns que tá fora de catálogo que é o Steve Up Leap de 2000 e o Blow Up The Video esses dois discos tem que comprar importado o restante você consegue achar tranquilamente tanto que a versão que eu tenho em digipec desse álbum aí é a versão argentina que me salvou na época eu tive que pagar caro num disco que não é tão bom foi 10 pontos que nem o Back in Black o Back in Black paguei 10 pontos o Black Up The Video paga 35 na época paguei caro no disco que eu acho fraco você não paga com aquele gosto você paga só pra compor o elenco ali e o Steve Up Leap eu tive que comprar a versão americana acho que eu paguei 40 ou foi 45 puta que pariu também só esses dois que vai ter trabalho o restante da discografia é tranquilo você paga baratinho 10, 15 no máximo 20 antigamente esses discos eram vendidos nas lojas americanas você achava facilmente a discografia das lojas americanas hoje em dia não mais mas antigamente você achava tranquilo esses discos aí que a gente tá falando pra falar nesse disco é o primeiro se eu não me engano é o primeiro nome de disco que não tem música desse que não tem uma música que dá nome ao disco realmente eu vou destacar duas músicas aqui que eu gosto desse disco que é a faixa de abertura Health Shake e a Men's e a segunda e a segunda também a segunda é boa I Wanna Rock and Roll bem Ramones o título né sim completamente e e assim as outras não comprometem mas também não é lá aquelas coisas mas é aquele disco assim não fede e não cheira não é ruim mas também não é bom é melhor que o Fly Underwall mas também não é melhor que não é melhor que o Futeus About You Rock ou o Flick & Switch eu acho esse disco bem razoável bem mediano e se continua no declínio acabou sendo o último trabalho com o Simon Wright na bateria ele veio deixar a banda durante a turnê em 1989 pra integrar a banda solo do Dio ele largou esse discípulo porque ele era muito fã de Dio o Dio convidou ele pra carreira solo que o Dio reformulou a banda depois do quarto disco que é aquele True and Evil de 87 o Dio reformulou a banda trocou todo mundo e o Simon Wright chamou ele chamou ele foi convidado o Simon Wright não perdeu tempo foi tocar com o ídolo dele que era o Dio largou esse discípulo pra tocar com o ídolo você vê o cara largou esse discípulo pra tocar com o Dio tipo o cara trocou seis por meia dúzia porque é uma banda foda pra um cara foda com o cara foda com carreira solo foda incrível e o Simon Wright gravou alguns discos com o Dio eu considero ele o segundo melhor batalha que passou no Dio ele só perde pro Vinny Apice que gravou os três primeiros gravou o Raven Hell também a gente vai chegar no Dio ainda a gente pretende fazer no Dio pretende chegar no Dio no Black Sabbath é mas quando for no Black Sabbath vai ser o meu predileto minha banda predileta Black Sabbath vai ser Black Sabbath vai dar umas três horas de live porque é muito disco é muita frase é muita história Black Sabbath vai ser foda Black Sabbath acho que vai ter que fazer em duas partes é fase voz e fase depois do voz enfim é de um em diante vamos falar da categoria qual categoria categoria desse disco pra mim pra mim é C pra você é C pra mim seria D mas a D pode não pode ser D coloca coloca na D vai pra mim ele tá abaixo eu ainda prefiro o Flicka Sweet por incrível que pareça então pra mim também eu prefiro eu também por causa da faixa sensacional eu acho faixa título sensacional é Black Sabbath fica na D amém e outro detalhe durante durante a turnê desse álbum Black Sabbath o Malco ele teve que se ausentar da banda devido a problemas com o alcoolismo quem acabou assumindo as guitarras foi o Steve Young foi a primeira aparição de seu sobrinho Steve Young foi durante alguns shows da turnê do Black Cup The Video entre 1988 e 1989 e desde 2014 o Steve Young está como guitarrista definitivo do do ICDC no lugar do do Malco então podemos dizer podemos dizer que o Steve Young foi o eterno reserva na ausência de um dos guitarristas faz parte da família na ausência de um dos dois guitarristas ele entraria em cena ele entrou em cena na turnê do Black Cup Video e entrou em cena novamente definitivamente em 2014 o Steve Young e assim terminamos a década de 80 do ICDC vamos pra década de 90 o declínio do ICDC passou o próximo álbum que vamos falar trouxe o ICDC de volta a mídia de volta ao marketing não superou o Back and Black mas podemos dizer que dos discos que vieram depois foi o disco que foi mais bem sucedido no mercado americano no mercado mundial que é o The Hazard's Edge de 1990 The Hazard's Edge tem um clássico né Thunderstruck Monestalks Thunderstruck é boa Monestalks I.U.R. que é a faixa 7 Shot of Love pra mim um puta disco melhor trabalho desde o Back in Black e é o disco que marca a estreia do baterista Chris Slade o carequinha é muito baterista também não o cara tem um vasto currículo ele chegou a tocar no era hippie depois ele tocou no Asia tocou numa porrada de banda ele entrou em 89 substituindo o Simon Wright ficou de 89 ao 94 aí ele gravou esse álbum depois voltou pra fazer a turnê do Rocker Bust ele voltou pra banda de 2014 pra fazer a turnê apenas não chegou a gravar o Rocker Bust só fez a turnê e acabou sendo substituído novamente grande batera segundo o Malcom o melhor músico que passou pelo ICDC é eu acho que o ICDC é claro que o ICDC não vai ter conhecimento eu acho que eles deveriam pegar o exemplo do Raimundos Raimundos ele chegou a uma época fez turnê com dois bateristas o baterista antigo e o baterista atual ia ser legal também é que o Angra fez em alguns shows pegou o baterista clássico junto com o baterista atual e nossa e os dois tocando junto com a sua maneira de tocar é sensacional o show não foda que o Angra tem quatro bateristas teve é o Angra teve se eu não me engano de três a quatro bateristas e vira e mexe quando eles fazem turnê faz shows eles convida nesses bateristas menos o Aquiles o Aquiles é tretado mas os outros bateristas que passou na banda de vez em quando aparecem nos shows tá em outra banda pra gente analisar também Angra mas enfim tá na pila Angra sepultura sepultura tem história o ranqueamento o ranqueamento o ranqueamento do sepultor ia ser bem interessante porque ia dar uma briga quando chegasse na fase do Derrick é o quadro estaria lá em cima já confesso isso aí ia dar uma polêmica sepultura o que vocês acham inscritos vamos chegar lá um dia talvez o pessoal deixe de assistir The Reasons Ed 1990 pra mim categoria B é o disco mais bem sucedido pós Back in Black é eu já discordo de você pra mim é categoria A porque depois desse disco é na A também também depois desse disco talvez o Black Ice é porque na A tem tanto disco foda que se for comparar o Reasons On The Edge ele fica lá embaixo então vou colocar o disco The Reasons Ed na categoria A você tinha falado a B eu tinha comentado a B a B confesso que agora eu tomei aqui na dúvida por causa dos outros discos clássicos que vai estar junto só que eu tenho uma opinião esse disco é muito foda é um puta disco ele conseguiu novos clássicos a faixa faixa que inicia o disco faixa Tito Monestalk é sensacional e foi aí que o DC fez clipes mais bem produzidos que tava vivendo o auge da é por causa do auge da MTV também e acho que é por conta da MTV também esse disco fez bastante sucesso as canções dessa é um baita disco um baita market e detalhe né durante a turnê do The Reasons Ed foi lançado o primeiro vídeo o primeiro show oficial da Fábio da Fábio da Fábio da Fábio Johnson que é o live em Donington né duas horas de concerto 20 músicas disco foda creio que foi gravado no festival de Donington na Inglaterra em 1991 e mesmo local que o Iron gravou né aquele de 92 né o Donington se eu não me engano né foi isso mesmo local e o segundo disco ao vivo do ACDC saiu no ano de 1992 que é o ACDC Live primeiro ao vivo aí com Brian Johnson foi lançado versão dupla australiana e a versão popularesca brazuca versão simples com 14 músicas né foi nessa versão simples que eu escutei pela primeira vez o ACDC ACDC Live 1992 vale a pena ter versão simples quanto a versão dupla a versão dupla se eu não me engano tem 20 músicas 10 em cada CD vale a pena ter e ouvir as duas versões é o ACDC faz Brian Johnson executando muito bem os clássicos tem música ali de todos os discos que a banda lançou um dos melhores ao vivos ali dos anos 90 ACDC Live da turnê do Razons Edge se eu não me engano é isso ao vivo que começa com Hell's Bells né se eu não me engano não começa com a Thunderstruck Thunderstruck verdade isso é que tem tanta música boa pra começar o show né é engatado é isso é verdade o repertório é bem bacana deixa eu olhar aqui na versão vou olhar a versão simples Thunderstruck shot the thrill back in black aí segue com o Mayhew puta clássico né é e o Razons Edge ele putz é um disco tão sensacional que a banda voltou né ao prestígio que nunca deveria ter saído né e é o disco que tirou a banda do Declino Declino que começou já ali no Foto Zabot Rock e foi se arrastando até o Black Camp de Vídeo é foi uma década de 80 parece que deu um gás com a entrada do novo baterista parece que a banda deu um gás e lançou um puta disco né é um baterista que tem personalidade é parece que a fase Brad Johnson acordou então agora vamos falar do Ball Breaker disco que dá continuidade ao trabalho né do Razons Edge de 1990 e deu foi uma ótima continuidade né só que eu acho que não superou o anterior o que você acha realmente pra mim o Ball Blake não supera o anterior mas porém mantém o nível é um bom disco bem gravado mantém a mesma linha do anterior e detalhe é a volta da formação clássica né verdade o Chris Slade saiu da banda saiu da banda não né acabou sendo substituído pelo Phil Hood né o Phil Hood morava acho que na Nova Zelândia acabou indo pra Austrália se encontrou com com o Angus é o Angus você quer voltar pra banda ele ah tô fazendo nada vou voltar e o Chris Slade coitado né ficou a ver navios ficou muito triste muito chateado ele queria continuar na banda né ele acabou tendo que deixar esse de si acabou indo pro Asia né Asia né acabou indo pro Asia e o Phil Hood desvoltou pro esse de si eles lançaram o Ball Blake foi na turnê do Ball Blake em 1996 que o esse de si fez a sua segunda passagem aqui pelo Brasil né tocando em São Paulo né foi um show muito esperado aí pelos fãs já que a banda havia passado pelo Brasil só em 85 e voltou com a formação clássica de novo eles voltaram com a formação do álbum Back in Black quando eles vieram pro Rock in Rio eles vieram com o Simon Height na bateria então foi um puta evento memorável uma pena que o esse de si todo esse tempo de carreira só veio três vezes pro Brasil veio muito pouco pois é né que nem o Rush o Rush só veio duas vezes pro Brasil pena que eu não tinha condições pra ir na época enfim não tinha como em 95 não tinha como Ball Black eu vou destacar a faixa que abriu disso primeira faixa High Rock o clipe é bom demais clipe sensacional aí eu destaco o Bugman que é um blues Hill Caesar também interessante né até a faixa título Ball Black é um disco ok legal bacana Love Bomb né é mas é um disco ali que não supera o anterior que é o Resilson Ed em qual categoria você colocava esse álbum é um bom disco mas pra mim falta algo mais nele eu colocaria na B por conta dos outros discos que tá na categoria B eu acho que ele supera os outros na minha opinião também supera os outros é um disco bem elaborado é uma continuidade do anterior é a volta do da formação do álbum Back and Black é um disco sim merece estar na categoria B sim é um bom disco não é o meu preferido mas é um baita disco é um bom disco é e é privado muita gente é aí em 1997 foi lançado um box chamado Bonfire com três discos né em homenagem ao Bom Scott são dois ao vivos e mais uma coletânea né lançado em 97 podemos dizer que a partir do Ballplay que o ECDC deu um início a um grande período sem lançamentos de discos o próximo disco da banda sai cinco anos mais tarde que é o que? é o disco do ano 2000 que é o Steve Uplip que é o disco que a gente vai falar agora né a banda já tava começando a envelhecer também né a partir do do Steve Uplip podemos dizer que o ECDC tá envelhecido né temos um ângulos velho temos uma banda mais velha né velha madura porém mantendo a essência mantendo o estilo mantendo o nível eu sinceramente não sou um grande fã desse álbum eu ainda acho o Ballplay bem superior ao Steve Uplip mas é um disco que dá sequência e continuidade é um som mais maduro é o mais do mesmo né que o ECDC traz mas eu não acho um grande disco a faixa título é legal né Steve Uplip a Methodon que é a segunda faixa a Safe In Your Work que também ganhou o videoclipe é uma boa música a Satellite Blues também é legal mas não sei é um disco que pra mim deixa a desejar falta algo mais é um disco ok não fede não cheira mas também não é um grande clássico pra mim a vantagem desse disco que as turnês que o ECDC fez desse disco foram ótimas que rendeu um DVD ao vivo na Austrália né o Steve Uplip Live lançado se eu não me engano acho que foi em 2001 ou 2002 é bem interessante esse DVD só pra lembrar só pra falar por falar em DVD só pra lembrar da turnê do Bal Blake saiu um DVD gravado numa arena de tourada na Espanha que é o Nobu gravado ao vivo em Madrid na Espanha a partir do Razor Z de 90 cada disco que o ECDC fazia saia um DVD da turnê isso aconteceu até o Black Ice Black Ice é pena que não aconteceu com Rock Air Bust mas enfim é por conta do formato DVD que foi extinto na Europa nos Estados Unidos lá agora teve o streaming né então seria legal seria legal um registro com Axl Rose mas a gente vai chegar lá ainda seria interessante mas não vou não tem muito pra dizer né e se se muda muito pouco né e estilo mesmo mas o que diferencia as canções né que se destaca qual categoria você colocaria esse disco olha pra mim eu colocaria Nascer 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 entre a C e a D eu vou Nascer também eu vou Nascer ele não é um disco ruim ele é um disco maduro mas é um disco que falta alguma coisa deixa um pouco a desejar pra mim não envelheceu bem esse disco ainda não o Bal Black envelheceu bem né o Steve Apleyp ainda não pode ser que com mais um tempo ele venha envelhecer melhor mas é um bom disco sim Bom agora vamos pro um futuro clássico um clássico do futuro é oito anos pra ser feito oito anos pra ser feito engraçado acabou sendo o disco mais longo da carreira do ECDC com o maior número de faixas né que são 15 faixas antes da gente falar dele o ECDC aproveitou o restante dos anos 2000 pra lançar vários DVDs né eles lançaram o DVD de clipes né o Family Jaws eles lançaram um DVD contendo shows de várias fases de vários anos que é o Plug Me um DVD duplo bem interessante pra mim ele é um complemento do DVD de clipes além do Steve Apleyp Live né gravado na Austrália que cobra a turnê do Steve Apleyp o ECDC investiu em lançamentos em DVDs ele relançou a sua videografia em DVD pro formato DVD aí lançou o No Bull lançou o Live em Donetton lançou o Let's Back Be Rock em Paris com o Bom Scott e chegamos ao ano de 2008 Black Ice então pra mim o defeito desse disco é porque ele é longo tem 15 faixas pra mim na minha opinião 10 faixas já era o suficiente coisa que foi feita no último disco que a gente vai chegar lá também e o único defeito é esse mas é um disco que voltou às origens lembra muito o Back in Black no caso a capa né e a faixa título faixa título a faixa que sustenta o disco todo né que é a Rock and Roll Train né ela parece um pouco a Back in Black né a música Back in Black ou é um hit equivalente é o gelo preto né é um disco que lembra faz uma alusão ali ao Back in Black tanto na capa né eu acho puta disco eu acho melhor que o anterior mas realmente 15 faixas é muita coisa mas tem faixas bem legais Rock and Roll Train Big Jack A Night of the Ghost War Machine e a faixa de encerramento Black Ice pra mim são as melhores músicas desse trabalho porém o miolo desse disco você pega da faixa 6 até a 14 realmente tem algumas músicas ali que é um pouco desnecessário dava pra ser um disco realmente mais curto mas como você ficou 8 anos sem lançar nada e como as músicas são curtas então não foi um disco duplo né acabou sendo um disco simples de 15 faixas não duplo não dá e se lançar disco duplo é difícil hein é não não lança não mas foi um baita disco foi o último com o Malcom nas guitarras o Malcom já tava tendo ali alguns problemas de saúde já nessa época durante as gravações ele fez a turnê meio que no piloto automático lembrando que a turnê desse álbum passou pelo Brasil em 2009 foi a última vez que eu esqueci de se ver o Brasil eles fizeram um show único no estádio do Morumbi e na mesma época que fez o show no Brasil eles fizeram três shows na Argentina que rendeu aquele DVD o Live a Terrible Plate que veio ser lançado em 2011 que pra mim é o melhor DVD da carreira do ICDC provando que o público argentino atualmente é melhor é mais animado é mais agitado do que nós o público brasileiro é mais apaixonado né mas nossa esse DVD do ICDC na Argentina o Live em River Plate né feito lá no estádio do River mostra isso mostra o público argentino louco alucinado apaixonado né fiel ali a banda e ao som puta DVD que pra mim é um complemento desse álbum gigantesco do ICDC que é o Black Ice sim sem sombra de dúvidas é ele superou aí superou acho que até o Razor's Edge também ou tá aqui parado tá no mesmo patamar né pra mim pra mim tá categoria categoria B né tem pessoas que não gostam do Black Ice por conta disso que você comentou né por ser um disco vai de 15 faixas né por ter muita faixa e se tira Rock and Roll Train o pessoal fala que esse disco fica fraco que esse disco fica fraco né apesar que tem outras listas legais mas Rock and Roll Train é o carro-chefe é o carro-chefe disso concordo que que é a B muita gente queria na A ele divide opiniões né alguns falaria na A outros falaria que né outros vão falar que é na C é não é tanto assim então pra deixar equilibrado deixa na B então né é fica na B né o engraçado que esse álbum ele foi lançado com quatro capas diferentes quatro capas não né esse nome cores né é cores quatro cores diferentes se eu não me engano é amarelo amarelo gelo vermelho e tem um cinza tem fãs malucos que tem os quatro discos na clássica muito diferente é loucura é bom aí agora tem um que tem um pouquinho de história pra contar talvez né Rocker Arbust o Rocker Arbust de 2014 é uma verdadeira novela né porque qual era os planos do ECTC após a turnê do Black Ice era fazer uma turnê de 40 anos turnê de clássicos de 40 anos não deu pra fazer antes disso em 2010 teve o lançamento da trilha sonora né Iron Man que a gente já citou lá no começo do vídeo né não vamos citar novamente mas teve essa trilha sonora que eu considero uma segunda coletânea do ECDC é uma coletânea o ECDC lançou um box também deixa eu ver no ano de 2009 chamado Backtracks nada mais é que todas as sobras de estúdio do ECDC extraída nos singles né na versão australiana em CD duplo na versão americana CD simples e acompanha de um DVD trazendo a terceira parte dos clipes né do Family Gels essa caixa no formato de amplificador é ela saiu em 2009 né em 2010 saiu Iron Man né que é a trilha sonora né do filme Iron Man 2 e depois disso esse DC entrou em ato né deu aquela sumida básica ia fazer os 40 anos de turnê em 2013 muitos fãs cobraram cadê a turnê cadê a turnê eles vieram com uma bomba em 2014 né a aposentadoria obrigatória do Malco Young estava sofrendo ali de de demência né acabou perdendo perdeu a memória né esqueceu quem ele era né teve um problema aí de demência infelizmente ele veio a falecer em 2017 e o ACDC teve que continuar sem ele né sem o cabeça da banda então eles recrutam o Steve Young que é o sobrinho né do Malco que já havia substituído ele na turnê do Block Up The Video em 88 e eles entram em estúdio e lançam o Rocker Bust e pra você ver o Rocker Bust é o disco considerado mais curto da banda em termos de tempo ele acho que tem 34 minutos se eu não me engano ele chega a ser até mais curto que o Flick Off Switch e tem 11 músicas e eu acho um disco assim um pouco sem graça sem sala a banda não estava num momento bom eles fizeram um disco em homenagem ao Malco mas a banda não passava por um momento bom né era o primeiro disco também sem a presença do Malco ele era o principal compositor da banda então podemos dizer que é um disco que saiu meio que nas coxas né e a banda estava ali meio que perdida né com toda a situação que eles estavam enfrentando é eu acho que eles pegaram a melhor faixa e deram o nome para o disco colocaram como faixa inicial né Rocker Bust é o destaque do disco né sem sombra de dúvida é o destaque do disco se for fazer coletânea do ICDC essa música tem que estar né outro destaque que eu dou é a Dogs of War né é uma música também boa para colocar só que as outras assim nem fede nem cheira né tem a Play Ball e a Midnight Adventure tem a Baptism e a Blue Fire Emissal Control mas é um disco que realmente deixa a desejar você tira uma ou duas músicas o restante dele é aquele mais do mesmo que não altera em nada não é um disco ruim mas para mim passou longe de ser um Black Ice passou longe de ser um Ball Blake e assim por diante é com essa análise sua né minha opinião seria C mas eu estou cogitando colocar na D eu colocaria na D também eu colocaria na D foi um disco conturbado enquanto você coloca na D vamos contando a história dele o disco foi lançado oficialmente em 2014 né porém na semana de fazer os clipes né o Phil Hood é preso acaba ficando de fora da turnê a banda recruta novamente o Chris Slate que foi bater entre 89 e 94 traz ele de volta para a banda ele faz todos os shows da turnê enquanto o Phil Hood se resolvia né resolvia os problemas dele com a justiça ele chegou a ficar preso né o cara assim trancou na hora errada na hora que o ECDC estava de volta né e o Brad e a turnê ocorreu em 2015 e em 2015 o Brad Johnson fez a primeira parte da turnê teve esse problema aí né e em 2016 ia ocorrer a segunda parte da turnê só que o Brad Johnson foi proibido pelo médico de seguir na banda se ele seguisse no ECDC ele ficaria surdo ele teve um problema de audição do qual afastou ele dos palcos o Angus não queria cancelar os shows então ele foi atrás de um vocalista o primeiro vocalista que ele foi atrás era um vocalista de uma banda cover do ECDC aí na hora ele desistiu desse cover de colocar um cover pra tocar aí o Axl Rose que havia entre aspas né voltado com a formação clássica né do do Guns N' Roses se ofereceu pra cantar nesses shows né ele bateu lá na porta lá do estúdio lá do do Angus e perguntou pô quer que eu dê uma canja aí pra vocês o Angus se assustou né porque há muitos anos o Axl Rose nunca tava bem só que aí o que que aconteceu o Axl Rose surpreendeu fizeram vários ensaios e o Axl Rose mandou bem pra caramba e todos os shows do ECDC em 2016 foram feitos com o Axl Rose a entrada do Axl Rose foi bem interessante mas ao mesmo tempo causou espanto impacto foi inusitado muita gente muita gente odiou né por conta das das performances que ele havia feito nos últimos anos com o Guns N' Roses e vamos ser sinceros no Guns N' Roses há muito tempo o Axl Rose não tá cantando essas coisas mas no ECDC ele surpreendeu pelas canções serem podemos dizer mais fáceis principalmente ali pra voz dele ele consegue cantar ECDC muito bem é que no Guns N' Roses exige muito dos drivers né muito agudo e ele gastou muita voz na década de 80 e 90 né é complicado mas a voz dele combinou muito bem com o ECDC e o ECDC é uma das bandas preferidas do Axl Rose e ele pôde escolher algumas músicas acrescentar algumas músicas no setlist que há muito tempo a banda não tocava né e o Axl Rose o detalhe ele não se atrasou nos shows ele seguiu todas as regras não se atrasou nos shows não se atrasou porque ele era subordinado né ele é um subordinado obedeceu muito bem ao Angus tava tocando com o ídolo dele e detalhe né o Angus chegou até a participar ali de alguns shows do Guns N' Roses né apareceu ali pra dar uma palinha nas guitarras nessa turnê de reunião do Guns e além do Brian Johnson ter saído da banda além do Phil Hood ter saído da banda o Cliff Williams o baixista anunciou a aposentadoria naquela época o último show com o Axl Rose acabou sendo o último show com o Cliff Williams né que o Cliff Williams ele tá doente só que ele não revelou a doença dele ele não quis revelar ninguém sabe o que ele tem mas ele anunciou a aposentadoria segue tratando a doença que a gente não sabe o que que é e e em 2017 houve uma interrogação na cabeça dos fãs muita gente achou que o ICDC seguiria com o Axl Rose nos vocais porém o Angus já afirmou que jamais ele pensou em gravar algum material gravar algum disco com um Axl Rose no máximo sairia um DVD ou um CD ao vivo coisa que não saiu mais por conta da mudança de plataforma público lá fora não consumia mais DVD e enfim em 2018 sem ninguém saber que o Angus sempre foi um cara muito reservado em 2018 a banda deu início às gravações do próximo disco que a gente vai falar o próximo por enquanto o Power Up já vamos falar o seguinte que tem resenha do Power Up a minha estreia no canal Vlog Rock do quadro descomentando dentro do canal Vlog Rock do Pablo Sato foi resenhando o disco Rock Airbust link na descrição se você não assistiu Power Up isso Power Up não foi o Rock Airbust não foi o Power Up disco que começou a ser produzido em 2018 e que trouxe de volta Phil Huds na batera Cliff Williams no baixo e Brian Johnson literalmente curado de seu problema auditivo implantaram um aparelho auditivo e assim que ele começou a ensaiar as canções ele disse para o Angus pode voltar que está tudo ok com a minha audição eu consigo continuar na banda o disco era para ter sido lançado no começo de 2020 mas por conta da pandemia foi lançado bem no final nos acréscimos nos últimos momentos de 2020 e vamos ser sinceros Power Up na minha opinião melhor trabalho da banda desde o Black Ice supera o Rock Airbust para muita gente está superando o Black Ice muita gente gostando mais do Power Up do que do Black Ice uma pena que até agora Power Up não saiu no Brasil quem quiser ter o Power Up em mídia física tem que comprar a versão argentina que está custando a bagatela de 60 pratas ou o jeito de se contentar com as versões streamings que nem eu esse disco por enquanto vai faltar na minha coleção não quis desembolsar o preço do CD argentino porque a discografia que eu tenho é toda em digipec esse CD que saiu na Argentina saiu em acrílico o digipec só tem importado importado é aquela facada que não dá para pagar é que importado é quase um box ele acende tem umas firulas também tem uma versão de luxo é que o Power Up foi lançado em vários formatos formato box formato acrílico e formato digipec várias versões do mesmo disco falando na produção do disco o Angus Young ele assumiu de vez sendo o líder do ACDC ele já tem assumido no Rock Air Bust mas eu acho que ele não estava como não tomou a frente das composições 100% ele não se dedicou 100% talvez preocupado com o irmão e nessa época o irmão já estava falecido e parece que a banda se uniu para fazer um trabalho para em memória ao Malcolm Young parece que alguns riffs também eram sobras do Malcolm Young e esse disco foi repleto foi carregado de emoção também por conta disso é realmente um grande disco um grande trabalho riffs que estavam guardados desde o Black Air acabaram sendo utilizados nesse novo trabalho e com o falecimento do Malcolm em 2017 podemos dizer que o Angus a partir de 2018 teve que assumir de vez a função que era do irmão assumir de vez o ACDC e o Angus mostrou que enquanto ele estiver vivo não importa quem serão os outros músicos que estarão na banda enquanto o Angus existiu o ACDC vai existir independente dos músicos para você ver teve Axl Rose foi até cogitado caso o Cliff Williams tivesse saído de vez da banda foi até cogitado que o baixista do Guns assumisse o lugar o Duffy assumisse o lugar do Cliff Williams chegou a ter essa cogitação na época caso o ACDC esse DC com Guns com Guns um baixíssimo um baixíssimo de qualidade um bom baixíssimo quem que não quer trabalhar para o ACDC e o engraçado que vários vocalistas na época do Rocker Bust se ofereceram para entrar no lugar o Udo foi um que se ofereceu combinaria combinaria teve o Udo teve o vocalista da banda Crocos que é uma banda australiana também se ofereceu muita gente se ofereceu para cantar no ACDC mas por estratégia de marketing o Axl Rose era o nome certo e despertou a curiosidade dos fãs de ver como é que seria o ACDC com o Axl Rose e o Axl Rose mandou bem para caramba eu acho que seria justo se saísse pelo menos um CD duplo ao vivo com o Axl Rose claro que um disco de estúdio com ele eu não aceitaria mas um disco ao vivo eu acho que seria seria interessante um ao vivo mas sobre o Power Up vou falar um pouquinho dele faixa que inicia o disco é sensacional começou ótimo ele tem um Realiz Realiz nossa sensacional ele tem uma uma faixa depressiva a gente chama de balada uma faixa balada que acho que é a quarta faixa se eu não me engano acho que a quarta faixa Touch the Mist of Time né isso nossa é o para você ver que é uma prova que o ACDC consegue fazer uma balada uma balada sensacional também você disse que aqui é ótimo na minha opinião ele superou Black Ice não sei a sua tem muita gente falando isso que superou Demon Fire nossa o disco é bom Shot in the Dark Rejection Demon Fire um puta disco a minha raiva é de não ter ele físico porque não saiu aqui no Brasil é que você coleciona né eu coleciono eu tenho todos os álbuns do ACDC mas falta esse né eu queria ter em Digipec né para acompanhar a discografia mas tá difícil é e foi um é difícil é o único que falta foi um presentaço para um 2020 com pandemia né com essa história do Corona é 2020 complicado o ACDC lançou um dos melhores discos de 2020 né encerrou a década de forma digna né porque o Rocker Bust era um disco que deixava a desejar mas a gente entendia os motivos mas o Power Up parece que é um renascimento do ACDC o ACDC conseguiu manter a mesma formação do Rocker Bust provando que mesmo com a ausência do Malco a banda conseguiu lançar um disco de nível né e a gente espera que talvez né no ano que vem em 2022 a banda possa fazer a turnê desse álbum os planos seriam agora para a metade de 2021 dificilmente isso vai ocorrer e o Cliff Williams e o baixista Cliff Williams já anunciou que não fará a turnê inteira do Power Up fará alguns shows por conta da doença então vamos ter um imparce no ACDC muito em breve quem será o substituto do Cliff Williams quem será o próximo baixista da banda porque o Cliff Williams está doente ele não quis revelar o motivo da doença mas ele conseguiu ir para o estúdio gravou o álbum diz que vai fazer alguns shows da turnê do Power Up quando puder ter a turnê e depois a gente não sabe quem vai assumir o baixo no ACDC quem sabe eles colocam uma outra pessoa da família Young manter o legado é bem provável alguém da família Young ou quem sabe o Duffy do Guns and Looses alguém famoso é porque é algo que a gente não falou os irmãos Young eles já eram filhos de músicos pai do Angus e do Mal que já era músico eu não lembro a banda não era banda na época era grupos musicais que eles faziam e ele pertencia a um desses grupos então os dois já nasceram já no berço musical e seguiu com os filhos e netos então que nem aconteceu com Steve Young pode acontecer também com o baixista com o baixista colocar o Young aí no lugar no lugar dele realmente com algum filho algum primo sobrinho os fãs não iam reclamar não pelo contrário então é isso conseguimos fazer a classificação faltou então pra mim eu fico em dúvida entre B e A eu acho que eu vou colocar na B eu colocaria na B também tá no mesmo patamar ali de Black Ice de Balblaker categoria B é um clássico daqui uns anos daqui uns anos já vai pro A já vai pro A eu acho que junto com Black Ice vai pro A acho que dois discos que vão envelhecer bem daqui uns 10 15 anos esses dois discos vão envelhecer bem Black Ice e Power Up principalmente o Power Up o Power Up tá conseguindo já superar o o Black Ice na minha opinião já superou já superou pra muitos fãs já superou mesmo eu que acompanho vários grupos aí no Facebook de colecionismo muita gente já coloca o Power Up lá nas alturas e detalhe a versão importada do Power Up que chegou no Brasil vendeu rapidamente e tava custando 120 reais nossa 120 reais os caras tavam comprando assim sorrindo aí eu falei cara se tivesse saído nacional ia tá custando 40 e estaria vendendo que nem água aí chegou a versão argentina a versão argentina em acrílico por 60 pratas também tá vendendo que nem água até hoje vendendo bem mesmo sendo caro o disco é bom e os fãs tão pagando o que tá cobrando já que não saiu aqui no Brasil é encerrou bem a década então é isso olha se o CDC encerrasse a carreira hoje tava encerrando de forma digna chave de ouro chave de ouro porque a gente sabe enquanto o Angus viver vai haver esse de si no dia que o Angus partir pode ter certeza que é o fim desse de si é a gente não sabe né no dia de amanhã né mas vamos ver enquanto o Angus viver nós vamos ter esse de si é enfim acho que é isso né Douglas acho que você vê que a configuração aí tá bem diferente do episódio passado né do Iron Maiden tem bastante álbum tem bastante álbum aí na categoria A na categoria B é cada banda tem sua história cada banda tem seu caso né e lembrando que é essa aí foi a nossa opinião hoje talvez daqui uns anos meses a gente vai rever isso aí vai falar caramba por que a gente botou esse disco nessa categoria esse disco hoje é A esse disco aqui é B esse outro aqui é C exato conforme o tempo e o envelhecimento desses discos a gente vai mudando a opinião né vai mudando a cabeça sim a gente muda a cabeça vocês 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 inscritos do canal façam as suas observações use os comentários né e façam a sua classificação né se você concorda com essa classificação vocês colocam lá ó concorda é isso mesmo vocês estão certos se discorda não concorda faça a sua lista faça a sua classificação qual que é a categoria A qual que é a B qual que é a C na opinião de vocês porque na nossa opinião é isso que vocês estão vendo aí na tela quero saber na opinião de vocês e mais uma vez eu digo compartilha a live bota lá no grupo da família bota no grupo dos amigos no grupo do trabalho né sempre vai ter um fã de C, de si é parem de falar parem de brigar né tem tanta coisa pra gente política e religião e vamos assistir a live do ICDC tem tanta coisa pra gente ficar bravo e política religião e esse vídeo que a gente fez realmente não é um dele tá não é só pra se divertir só pra se divertir só pra descomentar né descomentar e classificar a discografia de uma grande banda de rock aproveite os comentários né pra vocês dizerem com a próxima banda que vocês querem será o Metallica será o Black Sabbath será o de Purple nos comentários né que o ICDC a gente tá fazendo ICDC hoje por quê? porque foi a banda mais pedida nos comentários lá do vídeo do Iron Maiden é lembrando que pode ter banda que a gente conheça pouco menos a história né mas a gente vai tentar aí trazer um um ótimo vídeo de qualidade pra vocês acho que é isso né eu vou pedir o de sempre né inscreva-se no canal caso não é inscrito curte se você curtir você tá divulgando esse vídeo na plataforma do YouTube vai deixar ele mais relevante possível e ele vai ficar aí pra eternidade se Deus quiser é isso tamo junto valeu Pablo Sato canal Vlog Rock tamo junto e até a próxima live em formato aí podcast trazendo mais alguma banda aí pra gente classificar já classificamos o Iron Maiden se não assistiu o link tá na descrição agora esse ICDC e em breve uma outra banda que vocês vão citar aí nos comentários vocês querem Metallica querem Black Sabbath querem Deep Purple querem outra banda é o Tchan Raça Negra Amado Batista por aí vai enfim é isso galera escolha a próxima banda que a gente vai fazer essa classificação aí pra vocês beleza valeu é isso galera valeu até mais é nóis tchau salve tchau